Muitas cidades nordestinas realizam eventos voltados para a caprinocultura. No Cariri e Paraibano, esta cultura teve um enorme incentivo após a parceria de várias instituições, há cerca de duas décadas. Assim, hoje existem muitas pessoas se dirigindo para esta área. Tudo isso que está acontecendo hoje, isso foi fruto de uma parceria que o SEBRAE fez com os municípios, com a PACO, com o SENAR, com o governo do Estado, chamado o PACO Novo Cariri. Isso iniciou-se há 20 anos atrás, mudando a cara do Cariri, certo? E o Cariri hoje é isso, é leite de cabra, é carne de boda, é carne de carneiro. Eu costumo dizer que o leite de cabra é nosso ouro branco. A Paraíba hoje é o maior produtor de leite de cabra do Brasil, isso com mais de 35 mil litros de leite, então é uma importância tremenda para os municípios, certo? Essas exposições que hoje estamos fazendo, elas devem chegar a quase 800 mil visitantes nas suas 24 edições, então nós podemos dizer que quase um quarto da população da Paraíba irão passar por essas exposições, certo? Em volume de negócio, nós fazemos uma estimativa que será em torno de 150 milhões de negócio, então com certeza é diferente do que era no passado, certo? E nas minhas salas eu costumo dizer que passamos 20 anos e exatamente o ano passado você fez 20 anos do Pacto Novo Cariri e o ano passado a Capilocultura viveu o seu momento ímpar e esse ano o pontapé começou forte aqui em Sumé, começamos também, para você ter ideia, em João Pessoa, na 37ª Festa do Artesanato, onde os nossos queijeiros puderam fazer naquele momento vendas de queijos caprinos, onde chegaram a alcançar quase 100 mil reais, então em um mês eles venderam quase o que vendiam em um trimestre, então mostra a força do Cariri, mostra a força do nosso queijo e a da Capilocultura, então a Capilocultura hoje é outro momento, é outra visão, o preconceito ainda existe um pouco, mas a APAC, através de publicidade, através de encartes, através de vídeos, através de degustação, vem quebrando isso aí. O que fez alavancar ainda mais o incentivo para os criadores de caprinos e ovinos no Cariri, segundo o presidente da APAC, foi a dedicação dos prefeitos dos municípios caririseiros a esta cultura. Não poderia deixar de lembrar dos nossos prefeitos, nossos gestores, o Cariri tem uma leva de prefeitos com certeza diferenciado, prefeitos que mudaram a cara do Cariri, mudaram a cara da Capilocultura e a importância, eu acho que é suma importância. Os prefeitos, eles têm lá a estrutura deles, eles têm a base deles, a APAC tem todo o know-how, tem todo o interesse, é uma instituição que está fazendo no próximo ano 50 anos, é 50 anos fazendo exposição, é 50 anos fazendo melhoramento genético, é 50 anos integrado ao produtor, nós temos produtores que ainda estão vivos e com 49 anos de instituição, selecionadores, melhoradores de genética, nós temos os melhores criadores de caprinos e ovinos do Brasil e esses produtores e expositores da APAC faz essa integração junto com os produtores do município, certo? E isso vai fazer com que o município possa melhorar a genética. Em Sumé, no Cariri da Paraíba, foi a primeira vez de uma exposição, mas que esta pode causar um grande impacto para que esta área venha a se desenvolver ainda mais no município. Eu tenho a certeza, certo, que Sumé a partir de hoje vai mudar, é o divisor de águas, certo? Entre a caprinocultura que havia de quinta-feira para trás e a caprinocultura que vai acontecer e que está acontecendo de agora para frente. E eu até sugiro a vocês da CTV que procurem os produtores do Sumé, certo? E perguntem a ele, façam a ele essa pergunta, que eu tenho certeza que eles irão responder melhor do que eu. A minha expectativa é muito boa, certo? E dizer que a troca de ideias, a troca de informações, certo? Essa integração entre produtores, que aqui nós temos produtores e expositores de 22 municípios, certo? Tem pessoas que criam há mais de 30 anos, 20 anos e está trazendo experiência, certo? E está mostrando que Sumé pode competir, certo? De igual com essas pessoas.